A gente vai falar agora do caso de um condomínio que já foi invadido duas vezes em pouco mais de uma semana, isso aqui na capital, isso aqui em Goiânia. Vai vendo, vai vendo. O Gabriel tá comigo agora porque ele vai trazer informações sobre esse caso, porque o que que acontece? Os criminosos folgaram, eles viram ali uma oportunidade e aí folgaram, aí já estavam levando a bike. E, ô Gabriel, e me parece que o alvo dessas quadrilhas tá sendo as magrelas, né? Exatamente, viu, Fred? Até porque é mais fácil de vender, né? O preço é um pouco mais barato ali, fica um pouco mais fácil de vender também. Então eles acabam escolhendo bicicletas como essa daqui, por exemplo, essa daqui até é uma bicicleta talvez um pouco mais cara. E elas ficam todas aqui, olha, nesse condomínio, nessa parte aqui, nesse suporte aqui que é um bicicletário. Elas ficam aqui e em cada parte desse condomínio, que é um condomínio muito grande, então em cada parte desse condomínio tem esse bicicletário, o pessoal coloca aqui as bicicletas e depois vai pra casa. Só que os bandidos não se importam com isso não, viu? Eles acabam caminhando facilmente porque eles entram nesse condomínio por aquele portãozinho que tá ali. A gente vai chegar mais perto pra mostrar pra você de casa como é que é a ação desses criminosos aqui. Essa aqui é uma passarela, você vai tanto pra um lado quanto pro outro. E aí eles escolheram esse ponto aqui, Fred, por quê? Esse portãozinho fica embaixo aqui, olha, de uma árvore. E aí esse ponto ele é mais escuro. E aí eles aproveitaram esse escurinho aqui pra vir aqui cortar essa concertina e depois pular no condomínio e furtar essas bicicletas. Olha a distância que eles percorreram desse portãozinho até ali onde está o bicicletário. Cerca de 50 metros mais ou menos. A gente vai conversar aqui agora com a Sonilda porque é ela quem vai falar com a gente sobre esses furtos que têm acontecido aqui. Já é a segunda vez. Nessa última madrugada eles não conseguiram levar a bicicleta por pouco, né? Muito boa noite pra você. Boa noite. É, nessa última noite eles deixaram a bicicleta aqui. Acho que uma moradora sai cedo pra trabalhar e viu, né? Aí eles não levaram. Mas na semana passada levaram duas bicicletas. Eles são em dois. Um fica do lado de fora, né, pra pegar a bicicleta e o outro entra e rouba. E aí o que que acontece? Esse ponto aqui é um ponto mais escuro por causa dessa árvore. Eles vieram aqui com um alicate, possivelmente, cortaram essa concertina e entraram no condomínio. As câmeras registraram tudo, mas eles nem sequer importaram com isso. Não. Tanto é que tem uma câmera bem aqui, ó, próximo. Você pode ver que é aqui próximo do local que eles entraram, né? E depois a segurança viu tudo, né? A gente tem as imagens gravadas deles pulando aqui. São quantos? Dois. Um fica do lado de fora e o outro entra. E aí esse que entra, vem aqui, pega a bicicleta e eles passam por cima desse portãozinho? Do portãozinho. É uma dificuldade tanta. Isso. Por isso que eles cortam a concertina, né, pra não se machucar. Tanto é que semana passada ela tava bem aberta, né? Hoje a menina já tentou disfarçar ali, mas tava cortada. Na parte da manhã tava cortada. Os moradores estão preocupados, porque como aconteceu uma vez, pode acontecer novamente. Vamos caminhando aqui, ô, Sonilda. O que que vocês têm feito aqui no condomínio pra evitar que furtos como esse voltem a acontecer? O síndico já conversou com vocês? Providências vão ser tomadas? Sim. A gente já tá tomando providências, né? A gente já tá pedindo também pros moradores pra manter as bicicletas trancadas, pra dificultar um pouco mais, né, a ação deles. E pedindo, né, que eles mantenham elas trancadas. E também a gente tá vendo a questão da segurança pra colocar cerca elétrica, pra dificultar um pouquinho mais. Essa corcetina, ela não tem ali uma rede elétrica? Ela não dá choque? Não, não dá. Aí, assim, também a gente queria um policiamento melhor, né, porque esse horário... E sem contar que a entrada aqui dos blocos, a gente fica fragilizado, né, se um bandido desse entra dentro dos blocos, pode entrar nos apartamentos, né, fazer alguma coisa com a gente que tá lá dentro dormindo, né, e os bandidos entrarem com facilidade. Agora, é o seguinte, a porta aqui, ela fica trancada, né, mas eles podem, como fizeram ali na corcetina, arrebentar essa porta e entrar facilmente nos apartamentos. Sim, esse é nosso medo, né, deles entrarem e fazerem alguma coisa com a gente que tá lá dentro. Prejuízo de quanto até agora? De valor eu não sei te falar, né, que foram duas bicicletas que eles levaram. A outra eles não conseguiram. E geralmente eles visam as bicicletas mais caras. Muita gente deixa dentro do apartamento as bicicletas porque tem até medo de deixar aqui fora, né. Eu mesma, dos meus meninos, ficava lá dentro. Eu tenho uma menorzinha que fica lá embaixo, mas ela fica trancada. Obrigado, viu, Sonilda, pelas informações. Agora você imagina, Fred, você paga um condomínio, você trabalha, deixa aqui a sua bicicleta e aí você não pode nem mesmo deixar a bicicleta aqui no bicicletário. Por quê? Porque os bandidos entram, furtam, levam tudo e aí fica com essa situação. Tem que colocar a bicicleta dentro do apartamento porque os criminosos, né, estão aí furtando facilmente. Caminhando cerca de 50 a 100 metros aqui com facilidade, sem importar com câmeras de segurança. Eu volto com você. Obrigado, Gabriel, pela participação. Olha, nem o morador do condomínio hoje tá em paz, não tem sossego, né. As coisas realmente tão difíceis. A polícia naturalmente trabalha, só que infelizmente os criminosos estão perdendo medo, né. Estão perdendo medo, como você percebe aí, um condomínio fechado, com grade, com tudo, os caras deram o jeito, entraram, trazendo prejuízo aí para os moradores. Obrigado, Gabriel. A gente vai continuar acompanhando e logo, logo, com certeza, mostrando aqui na nossa programação esses dois perbas aí. Obrigado. Obrigado.